Olá pessoal, Slack GF e sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar do QEMU, que é um método de virtualização bem mais simples e bem mais rápido que o VirtualBox. O QEMU está sob a licença GPL versão 2, então é um software livre. E já a VirtualBox está sob a licença MIT e é da Oracle. Então o QEMU é bem mais simples e bem mais rápido, como eu já havia dito. Apesar de usar o VirtualBox há muitos anos, eu já usei o QEMU também, mas ultimamente agora estou utilizando o QEMU. Bom, é muito simples aqui, depois está instalado o QEMU. Vou chamar aqui o QEMU. Se eu dar dois tabus aqui, ele tem vários tipos de arquiteturas aqui. Eu aqui vou usar o x8664, então a gente vai subir a distribuição DEB aqui em live mesmo. E não vamos passar o HD, a gente não vai criar um HD por enquanto, mas a gente vai criar nesse vídeo também. Então eu vou passar aqui o QEMU System e o sistema aqui, x8664. Eu quero para 64 bits aqui. A gente tem uma série de opções aqui que a gente pode passar para o QEMU. São muitas coisas mesmo. Habilitar o USB, trocar a parte do gráfico ali, entre outras coisas, muita coisa mesmo. Parte de interface de rede, muita coisa aqui que não tem nem como abordar. E nem eu sei tanto sobre o QEMU também para passar tantas coisas para vocês. Mas com o tempo a gente vai conhecendo mais. Mas bom, então a gente vai passar essa opção aqui e a gente vai começar ativando uma opção chamando Enable-KVM. O KVM é uma tecnologia de virtualização que roda com base ao kernel Linux. E com ele a gente pode transformar o kernel Linux em um hipervisor. Com isso ele vai permitir que a máquina host, nossa máquina aqui, ela se transforme em vários ambientes virtuais isolados. Ou seja, máquinas virtuais. Então essa é uma tecnologia que ela deixa aí a sua virtualização bem mais rápida, que é o KVM. A gente precisa ter um módulo aqui do KVM ativado. Isso é assunto até para outro vídeo, que é um assunto bem extenso sobre o KVM. Então essa é a primeira opção para deixar a nossa máquina virtual mais rápida e utilizar os recursos do kernel Linux. Outro parâmetro interessante é a opção "-m". Com essa opção a gente pode passar a memória. Eu vou passar aqui 4096, que é 4 GB aqui no caso. Eu posso passar também 4G. Isso foi uma dica lá do Carlos, lá do meu grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, é o, né, o arroba o Slack Jeff, que é o grupo do Telegram lá. Ele passou essa dica aqui para mim, tá? Então a gente vai usar em formato aqui de gigas. Então 4G, eu quero 4 GB. Também, se você tem mais núcleos, se você tem mais que um núcleo, né, você pode passar o número de núcleos. Você pode usar aqui o traço SMP. No meu caso aqui, eu gosto de usar 4 núcleos, tá? O meu computador é um 6-core, então eu uso 4 núcleos para rodar bem tranquilo aí a máquina virtual e não ficar tão lenta. Outra opção legal aqui é o traço NAME, tá? Galera, essas opções aqui eu posso passar embaralhada, tá? Eu estou passando assim numa sequência, mas você pode passar embaralhada que vai funcionar também. Esse traço NAME, ele vai permitir abrir uma janela com o nome da máquina virtual. Aqui no caso eu estou no i3, então não vai aparecer, né? Mas a gente pode botar, vou botar Debian aqui, Live, tá? Como eu estou usando uma ISO, eu posso especificar também o tipo, né? Aqui no caso tem um traço Boot, eu vou dar uma opção D, que é de disco, né? É o disk, tá? Ou seja, ele vai botar o sistema via disco, né? Ou via ISO. E eu poderia passar outras opções aqui também, tá? Mas a gente vai primeiro mostrar para vocês essa opção, depois a gente vai criar a parte de um HD virtual, tá? Para a gente instalar o Debian, né? Então, ok. E feito isso, eu vou passar traço CD-ROM E vou especificar isso. No meu caso aqui está em Downloads, Debian, tá? Basicamente é isso. Então, essas são as opções aqui do Kemoon que eu mais utilizo, tá? Ok? Então, ok. A gente vai botar para rodar aqui. Ó, já carregou o nosso Debian lá. Vou botar para carregar o Debian Live aqui, para a gente ver como funciona, tá? Esperar carregar, então, como eu falei, o Kemoon é bem mais rápido, usando a opção KVM, né? Ele é bem mais rápido que a VirtualBox, tá? Eu tive alguns problemas até, não ativando a opção do KVM aqui, então fica um pouco mais lento. Só que ativando ele fica bem mais rápido por usar os recursos do Kernelinux. E isso aí, a nossa máquina virtual upada, velho. Com Debian, tá? Deixa eu passar para outra janela aqui, ó. Para ficar melhor. Aqui é a base do Kemoon, tá? A gente tem a opçãozinha aqui, ó, na Machine, aqui no menuzinho, de pausar a nossa máquina virtual aqui, né? Resetar, desligar e sair, tá? Basicamente aqui é como tirar essa tomada, né? O computador. E no View aqui eu tenho algumas opções também, né? Eu não usei todas ainda aqui. Só que, por exemplo, ó, você pode habilitar o Full Screen, né? Deixar em tela cheia aí, tá? Para tirar da tela cheia, Ctrl Alt F, tá? E aí você consegue usar essa parte. Aqui está mais lento, galera, porque eu estou gravando, né? A gente pode ver que está consumindo um pouco de recurso no meu CPU. E minha máquina não tem placa de vídeo, então... Tudo isso envolve também, né? É um computador mais velho, então... Enfim, né? Vou deixar o monitor um pouco maior. Eu posso passar isso também no VirtualBox, tá? Que é passando aí o tamanho do monitor que eu queira usar e tal. Deixa eu botar 1600x1200 aqui, ó. Não, 1600x900. Ele vai aplicar, vai ficar o tamanho do meu monitor aqui, né? Ficou bom, tá? Ó, ele não está tão lento, ele está bem tranquilo. Deixa eu dar um H-top aqui no Dev. Não tem, na verdade, a gente vai ter que... Vai ter que instalar, né? Se você tem alguma opção aí para deixar até mais rápido, aí deixe nos comentários, beleza? Deixa eu instalar o H-top para a gente ver o recurso aqui que está consumindo. Ver se deu certo a nossa RAM também, né? Tá lá, está com 3.885 GB, né? Então reconheceu. Está com 4 núcleos aqui que eu pedi, né? Então está tranquilo. Comparado de núcleo aqui, que tem muita gente que fala, quanto mais núcleos a gente usa, mais lento a máquina host fica. E é normal, né? Porque está consumindo a máquina virtual. Então a gente perde, a gente ganha recurso em uma coisa e perde em outra. Então tem que botar sempre o meio inteiro. Como eu falei, eu usava na VirtualBox sempre 4 núcleos para o sistema não ficar... ficar carroça, né? Mas aí perde na máquina virtual, na máquina host, no caso. Então essas são as opções básicas aqui do QEMU. A gente pode tirar tudo isso aqui, né? E botar só com a ISO que ele vai carregar lá. Se a gente botar, por exemplo, CD-ROM, né? Botar com a opção disco e o CD-ROM aqui, chama da ISO, ele vai conseguir botar sem essas outras opções, KVM, né? Memória, processador e o nome aqui, tá? Então ele vai conseguir também. Ok. Mas tem uma coisa aqui que eu quero falar para vocês. Usando essa opção, a gente não tem um HD instalado, um HD virtual, como a gente tem no VirtualBox, que a gente cria lá um espaço, né? Para instalar a distribuição e tal. A gente não tem, tal? Então a gente tem que criar esse HD virtual para depois ativar aqui uma opção na chamada do QEMU, tá? Para a gente conseguir instalar, por exemplo, o Debian Live lá, né? Nessa opção do HD para sempre ter salvo, né? A gente vai usar para isso o QEMU Image, tá? Então QEMU-IMAGE, tá? Com essa opção aqui, tem algumas opções, bastante opções também, a gente pode criar esse disco virtual, tá? Então fica QEMU-IMAGE, passo CREATE, menos, né? Espaço, menos FQCOL2, que é um formato, tá? Tem outros tipos de formatos, mas esse aqui é o mais atual pelo que eu li. Espaço, o nome do seu HD virtual, vou botar Debian Booster.QCOL2, tá? Espaço, e o tamanho desse disco virtual, desse HD virtual, tá? Vou botar 50, vou botar, sei lá, 30 GB aqui, tá? 30 GB já está de bom tamanho. Entra. Beleza, ele está dizendo aqui, ele passou algumas informações aqui para mim, e eu posso também ver aqui algumas informações com o QEMU-IMAGE. Então QEMU-IMAGE, espaço Inf, e o nome aqui do meu HD virtual, que eu queria, tá? Então ele vai passar aqui, ó, o tamanho aqui, 30 GB, como eu realmente passei, e outras informações, tá? O tipo de formato que é o QCOL2, né? Enfim, tá? Então agora a gente pode ir lá naquela opção que a gente passou lá do QEMU, tá? E ativar a opção aqui para esse HD virtual. Então eu posso botar aqui, ó, antes do CD-ROM, né, passando a imagem ISO, eu posso passar a opção, espaço aqui, traço, HDA, e a localização do disco, no caso está nesse diretório aqui, né? Debe, abanço, tal, tal, tal. Dá um Enter. O trem está passando bem agora. Ele vai carregar, e dessa vez eu já tenho um espaço em disco, né? Para eu fazer a instalação do meu sistema, qualquer sistema, não só o Debe, tá? Então eu consigo agora fazer a instalação do sistema. Fechou, gente? Então, esse é o vídeo que eu queria passar a vocês hoje. O curso slackdf.com.br está em promoção, aproveita, que é um valor muito acessível para todo mundo. Então, visita lá o site slackdf.com.br, se inscreva aqui no canal, dê like nesse vídeo, e compartilhe. Abração em todo mundo, e fui!